Eu agradeço a Deus que a equipe joga bem, que é uma rapaziada toda unida, um grupo excelente aí, e agradecer a Deus pela honra que ele me deu aí, pela essa vitória, e por ter catado esse pênalti aí para a equipe. Pergunta a sua história no futebol. Eu tentei jogar bola desde os 15 anos, eu jogava na América, tentei. Só por eu não ter a vida financeira boa, aí eu não tive a oportunidade. Aí eu tô com essa... Quanto tempo você tá na União com a Nandê? Tem, com esse ano, faz dois anos.